TB Drops. Todo dia é um papo diferente. Começamos mais um TB Drops hoje com o tema Globo Rural, como vocês já perceberam, pelo thumbnail, pelo tema musical do Almir Sater aí, num belo remix que eu encontrei na internet. Hoje vamos falar um pouco no TB Drops sobre esse telejornal apresentado aos domingos, por volta das 8, 9 horas da manhã, dependendo da programação da Globo, às vezes até mais cedo, 7 e meia. Um telejornal que dura mais ou menos uma hora, que ele apresenta notícias, reportagens, cotações de milho, arroz, o preço do gado melóide, etc. Leite. São informações para o homem do campo, para o agroboy, para a agrogirl, para quem se interessa pelo mundo rural. E, dessa forma, se comunicando especialmente com o homem do campo, ou com quem gosta da vida no campo, né, o Globo Rural conquistou, ao longo desses anos em que ele está no ar, ele começou em 1980, ele conquistou uma legião de admiradores, fãs, gente que se acostumou a assistir o Globo Rural antes do esporte espetacular, antes da corrida da Fórmula 1, ou depois, dependendo da corrida. É um hábito do brasileiro, seja lá de onde for, aos domingos, dar uma conferida no Globo Rural. Um programa de muito prestígio, de muita audiência, um dos programas, proporcionalmente, né, de maior audiência da casa. E é sobre ele que o TB Drops de hoje vai falar. O esporte cresce no sudeste de São Paulo, mas como a procura é grande, no único frigorífico do estado, a produção é insuficiente para atender os pedidos. Carro cheio de gaiolas chegando, significa dia de abate neste frigorífico, que fica em Salto de Pirapora, no sudeste de São Paulo. O local é abastecido por 100 criadores da região, que juntos fornecem 12 mil coelhos por mês. Não importa se é um criador de coelhos, se é um criador de patos, se é quem planta seringueira, não interessa. Todo mundo que convive com o agro no Brasil tem o hábito de assistir o Globo Rural, isso desde os anos 80. E o programa tem sessões regulares, ele tem quadros, que se repetem desde o começo do programa até hoje. Como, por exemplo, o quadro com as cotações do mercado, que mostra o preço que está o feijão, o milho, a soja, o gado, no mercado nacional e internacional. Outro quadro que também é recorrente desde o começo do programa é o quadro onde as cartas dos telespectadores, hoje em dia quase ninguém escreve carta, mas lá você ainda vê gente que escreve carta para o Globo Rural. Mas são e-mails, né? A pessoa escreve um e-mail com uma dúvida e o repórter do Globo Rural procura um especialista para dirimir essa dúvida. Outro quadro que vem desde o começo do programa é onde são mostrados os folhetos e cartazes promovendo festas agropecuárias, festas sertanejas, vaquejadas, pelo Brasil afora, de leste a oeste, norte a sul. Isso não mudou no Globo Rural, ele continua sendo esse prestador de serviço, essa espécie de clube que une agricultores e pecuaristas de todo o Brasil. Mas, óbvio, ele foi mudando muito no decorrer do tempo. Mudou de apresentador várias vezes, continua mudando, mudou de cenário, ele começou com um cenário meio frio, depois foi para uma coisa mais intimista, usando bambu, usando madeira, hoje em dia também já voltou para uma coisa mais futurista, como ele começou. Para quem não sabe, o primeiro apresentador do Globo Rural foi Carlos Nascimento. Você sabia disso? Então, ele, em 1980, apresentou a estreia do programa. Rede Globo apresenta Globo Rural. Os assuntos que você vai ver no Globo Rural de hoje. A redescoberta do Cerrado Brasileiro. Uma terra pobre que está produzindo de tudo. Os recordes do trigo e da soja no Cerrado de Goiás. Uma pesquisa norte-americana. Uma fazenda que está usando a energia do sol para resfriar o leite. Nos nossos estúdios, uma entrevista com o vice-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, Américo Utume. Também no Globo Rural de hoje, você vai ver por que é preciso plantar árvores na sua fazenda. Você vai precisar dela. Bom dia. Para a agricultura brasileira, os anos 70 foram os anos da soja. Um produto praticamente desconhecido, até 1950, nos anos 70, a soja invadiu os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, Mato Grosso e Goiás. E logo disparou em nossa lista de exportações. Mas até aqui, o aproveitamento da soja tem sido bastante limitado. Quase que não passou da extração do óleo e da forragem para o gado. O Globo Rural nasce com os anos 80. Esse decênio que se abre com a fome rondando o mundo. E para vencer esse desafio da fome, nos anos 80, a soja deve encontrar a sua vocação mais urgente, que é a de servir de alimento para o homem. Agora o Globo Rural vai apresentar a sua primeira reportagem. É uma reportagem sobre o Cerrado, esta vasta extensão de terra brasileira com características bastante particulares. Neste final do ano, a equipe do Globo Rural foi ver de perto o Cerrado brasileiro. Esteve no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, em Planaltina, no estado de Goiás. Visitou Cristalina e Luizânia, também em Goiás. Esteve em Unaí, Patos de Minas, Paracatu, Rio Paranaíba, São Gotardo, tudo em Minas Gerais. Sempre conversando com lavradores e técnicos para saber se esta região é realmente tão promissora... E sim, o Cerrado se comprovou promissor, como disse aí o Carlos Nascimento, na estreia do programa, assim como o próprio programa. O programa se consolidou muito rapidamente no coração do público. Isso é uma coisa que eu vou falar da minha cabeça, eu não tenho nenhuma comprovação, mas eu tenho a impressão que a TV Globo percebeu o potencial do público rural quando fez o seriado Carga Pesada, em 1979. O seriado tinha audiência, tinha repercussão, tinha anunciantes. Talvez tenha sido o gatilho que motivou a criação de mais um produto atendendo a este público. O Globo Rural é um programa que sempre esteve com seus intervalos comerciais abarrotados de anunciantes. É um programa que tem prestígio, que já foi diário, só aos sábados que não passava. De um tempo pra cá, de 2014 pra cá, voltou a se concentrar no horário de domingo. E é um programa que todo mundo tem, se não afeição, pelo menos respeito. Você nunca escutou ninguém defendendo a extinção do Globo Rural. Por quê? O Globo Rural, ele atinge os objetivos mais nobres da televisão, que é informar, divertir, falar de uma coisa edificante, que todo mundo gosta de saber, que segue sendo importante, que é o interior do Brasil, né? É um tema nobre, é uma... É um assunto que você não precisa ficar explicando do porquê que você está falando daquilo, é um assunto que todo mundo gosta e entende. É diferente de um jornalismo policial, por exemplo, que tem o seu valor, mas que tem muitas contestações. Por que mostrar mais violência, por que usar violência como arma de combate na guerra de audiência, né? O jornalismo rural, não. O jornalismo rural, ele... Digamos, o jornalismo limpo, é soft. É um jornalismo que fala de um assunto que não agride ninguém, necessariamente. Além disso, além de cumprir essa função muito nobre, ele tem viabilidade comercial, e ele tem um fator de entretenimento muito interessante. Cada um de nós carrega o interior do Brasil dentro de si, mesmo quem é nascido e criado em cidades como Rio e São Paulo. Todo mundo tem um avô, um tio, uma história para contar com o interior. O Globo Rural é um dos produtos mais triunfantes da televisão. Não vejo o Globo Rural sendo retirado do ar tão cedo. mesmo com o avanço da tecnologia, pois ele é um programa que conecta o Brasil urbano ao Brasil rural de uma maneira muito bem feita, muito interessante, muito sadia. O que você acha? Você gosta do Globo Rural? Recentemente foram destaque na mídia os índices expressivos de audiência que o programa tem conseguido. eu gosto dessa ideia de saber que tem um monte de gente querendo saber sobre a matança do porco, sobre a plantação de mandioca, sobre a tecnologia que está envolvida na agricultura hoje em dia. Eu acho que é um Brasil bonito, é um Brasil que, com todas as críticas que se faça ao agronegócio enquanto agente de atraso muitas vezes, é um Brasil do qual a gente deve se orgulhar. E o Globo Rural é um dos poucos programas na televisão aberta brasileira que eu tenho a impressão que é unanimidade. Todo mundo gosta, todo mundo elogia, todo mundo tem uma coisa boa para falar. Ou, no mínimo, não tem nada de ruim para falar. O que nos dias de hoje já é uma grande vantagem. Viva o Globo Rural, Viva o Brasil. Voltamos no próximo TvDrops. Um beijo, um abraço, aperta de mão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.